Bebe o da pau! Deixa tio aqui! Em seu terreiro Em frente de sua janela Eu cantava o dia inteiro Depois fui pra uma gaiola E me fizeram prisioneiro Me levaram pra cidade Me trocaram com o dinheiro No porão daquele prédio Era onde eu morava Me sudavam pra cantar Mas de tristeza não cantava Naquele viver de preço Muitas vezes imaginava Se eu arrombasse essa gaiola No meu sertão eu voltava Um dia até tardezinha Veio a filha do patrão Me viu naquela tristeza E comoveu seu coração Abriu a porta da grade Me tirando da prisão Vá-se embora Danarinho Vá cantar no seu sertão Hoje estou aqui de volta Dessas altas madrugadas Anunciando atardecer Anunciando o entardecer E o romper da alvorada Sobrevoando a floresta E alegrando-me amada Bem feliz Bem feliz por ter voltado Pra minha velha morada Ter lavada Dezo 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 Eu conheço a imensidão do céu Pássaro que sou, mergulharei de vez Uma vez ou três, duzentos por hora ou algo mais Na velocidade te encontrar, você te mereceu O ar, o ar, o ar Ou de chegar, ir de lá do céu Morraremos dois em um só Fugirei da chuva Beijarei o sol Amanheceu É hora de voar Amanheceu É hora de voar Siga o meu instinto animal Cruzo mil fronteiras arimpando Amor Simeador De tanto voar, achei você Multicolorido, exatamente igual Ao meu astral Melhor é voar A dois E de lá do céu E de lá do céu Formaremos dois em um só Fugirei da chuva Beijarei o sol Beijarei o sol Amanheceu Amanheceu Tchau, tchau.